No último vídeo vimos que se tivermos duas correntes ou dois fios condutores e se a corrente que os percorre tiver o mesmo sentido, vimos que se vão atrair. O que irá acontecer, e antes de entrarmos nos números, o que irá acontecer se as correntes que percorrem os fios tiverem sentidos opostos? Será que se vão atrair ou repelir? Podem tentar adivinhar, mas vamos voltar ao exercício. Eu percebi que na última vez que o fiz, o exercício ficou um pouco confuso. Desta vez vou resolvê-lo de uma forma mais organizada, já que não tenho que representar tantas linhas de campo magnético. Digamos que este é o fio 1, este é o fio 2. As correntes seguem em sentidos opostos. I1 será neste sentido, I1, e I2 será neste sentido. Qual é o campo magnético criado pela corrente I1? Vamos aplicar a regra da mão direita. Vamos colocar o polegar a apontar no sentido da corrente, os outros dedos curvados apontam no sentido do campo magnético. Aqui irá para dentro do plano, neste caso irá para fora do plano da página. Se colocarem o vosso polegar neste sentido, utilizem sempre a regra da mão direita, a mão direita, e têm este campo magnético. Atravessa a página, o vídeo, até ao infinito, e vai ficando cada vez mais fraco. É inversamente proporcional à distância ao fio, e por isso vai ficando cada vez mais fraco. Mas mesmo aqui, o campo magnético será para dentro do plano da página. Sabemos que, e é apenas uma pequena revisão, a força, a força criada pela corrente I sobre a corrente II, é apenas a convenção que estou a utilizar, não precisam de colocar sempre o I primeiro, é igual à intensidade da corrente II, corrente II vezes um comprimento. Vou chamar-lhe comprimento L2 ao longo do fio. Vai ser um vetor, uma vez que tem uma intensidade, direção e sentido, e tem o mesmo sentido da corrente. Vou chamar-lhe L2. Estamos a considerar daqui até aqui. Esta é a corrente. E temos o produto vetorial entre a corrente e o campo magnético. Vou passar para este. O campo magnético criado por I1. Embora possa parecer complicado, se aplicarem a regra da mão direita, conseguem determinar o sentido e a direção. Colocamos o dedo indicador. Estou a fazer isso mesmo agora, mas vocês não conseguem ver. Coloco o vosso dedo indicador no sentido da corrente I2. Coloco o vosso indicador no sentido da corrente I2. Podem escrever o 2, inferior à linha, em vez de colocar em grande. Coloco o vosso indicador no sentido da corrente I2. Estou sempre a repetir, apenas para ter a certeza de que estou a desenhar bem. Coloco o dedo do meio no sentido de, isto é L2, isto é isto, na direção do dedo médio, desculpem, do indicador. O dedo médio indica o sentido do campo magnético. Deve apontar para dentro, como se os vossos dedos curvassem para dentro do plano, uma vez que o campo é para trás do plano, neste lado do fio. Os outros dedos fazem o que quiserem. O polegar, esse indica o sentido da força resultante. Portanto, o vosso polegar vai estar nesta direção. Não, fica assim. Este é o topo da vossa mão. Isto são as vossas veias ou tendões, ou seja o que for. Isto são as unhas. Portanto, nesta situação, quando o sentido da corrente é o oposto, a força resultante é no plano e perpendicular ao fio. A força resultante é para fora. Se não acreditam em mim, podem experimentar por vocês. Mas a força sobre a corrente 1 sobre o fio 1, ou sobre um determinado comprimento do fio 1, por ação do campo magnético criado pela corrente I2, vai ser também para fora. Se quiserem pensar um pouco sobre isto, ou ter alguma intuição sobre o assunto, se as correntes tiverem o mesmo sentido, os fios vão atrair-se. Se as correntes tiverem sentidos opostos, vão repelir-se. Mas vamos aplicar números. Vamos aplicar números a este problema. Vamos utilizar a corrente que tem sentido oposto. Imaginemos que a intensidade da corrente 1, estou a inventar números, é 2 amperes. A intensidade da corrente 2 é igual a, seja, 3 amperes. O que é que precisamos de saber mais? Precisamos de conhecer a distância a que os fios se encontram. Vamos considerar que esta distância aqui é, não sei, vamos considerar que é pequena. Vamos utilizar um número que faça sentido. Digamos, então, que a distância entre os fios é igual a 1 milímetro. É melhor colocarmos os dados do problema todos em unidades do sistema internacional. Por isso, vamos reduzir para metros. Fica igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Os fios estão muito próximos. Vamos agora calcular. Vamos determinar a força exercida sobre o fio 1 por a ação da corrente 2. Para chegarmos à conclusão que se repelem. Vamos considerar que o comprimento em questão, L1, é igual a, não sei, mas vamos supor que é um fio longo, muito longo, 10 metros. Como é que resolvemos isto? Primeiro, vamos calcular a intensidade do campo magnético criado por I2. A intensidade do campo magnético criado por I2 tem esta mão muito grande, está a ocupar muito espaço. Mas a intensidade do campo magnético criado pela corrente I2, quero calcular o módulo, é igual a, e já vimos isto antes, consideramos que a atmosfera envolvente é o ar e por isso podemos utilizar a permeabilidade magnética no vazio, que é muito semelhante. A constante permeabilidade magnética do vazio vezes I2, estamos a calcular a intensidade, e determinamos o sentido através da regra da mão direita. Vamos fazer isso a seguir. A dividir por 2 vezes π, vezes o raio, 2π raio. Vamos calcular. A intensidade do campo magnético é igual a, mantemos o símbolo da corrente, vezes I2, eu disse que era igual a 3 amperes, vezes 3 amperes, a dividir por 2π, vezes 1, vezes 10 elevado a menos 3, vamos calcular. O resultado vai ser em Tesla. Podemos colocar diretamente o valor da permeabilidade magnética, permeabilidade magnética, vezes 3, a dividir por 2, 2π, vezes 1, vezes 10 elevado a menos 3, o que dá, o resultado vai ser em Tesla, 6, é menos 4, Tesla. Ou seja, a intensidade do campo magnético criado pela corrente 2 é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 4, Tesla. E qual a direção e sentido do campo criado? Vamos usar a regra da mão direita. Com a mão direita, coloco o polegar no sentido da corrente e os dedos curvam, indicando o sentido do campo magnético. Ao curvar os dedos da mão direita, o meu polegar indica o sentido da corrente. A minha mão vai fazer mais ou menos isto. Isto são os nós, os ossos dos dedos. Os dedos vão fazer este movimento. Portanto, o campo magnético criado pela corrente 2 vai parecer mais ou menos isto. Neste lado do fio, onde intercepta o plano, vai surgir para fora do plano. E neste lado vai entrar no plano. Neste lado vai entrar. Muito bem. Agora, já podemos calcular qual a força resultante que atua no fio 1. Vou apagar alguns destes dados apenas para ter um pouco mais de espaço. Vamos ver o que posso apagar. Já utilizámos os 3 amperes. Já utilizámos tudo isto. Na verdade, já utilizámos tudo isto. Apenas precisamos de saber qual a intensidade deste campo magnético que está a sair do plano. Até podíamos apagar toda esta parte dos cálculos, uma vez que já sabemos que esta corrente criou um campo magnético. E agora apenas queremos calcular a intensidade do campo magnético sobre este fio. Mas, de qualquer forma, vou deixar aqui para que nos lembremos de todo o problema. Qual, então, a força resultante que atua sobre o fio 1? A força resultante no fio 1, podemos dizer que a força causada pelo fio 2 sobre o fio 1 é igual à corrente no fio 1, cujo valor é 2 amperes, vezes o vetor, isto é L1, vou escrever L1, produto vetorial com o campo magnético. Produto vetorial com o campo magnético. E, na verdade, queremos apenas calcular a intensidade, uma vez que a direção e sentido podemos determinar. Bem, vamos começar por determinar a direção e sentido. O sentido de L1 é para cima. Este será o sentido do dedo indicador. B é para dentro do plano. Este é B2. É o campo magnético criado por este fio. O sentido é para dentro da página. Se utilizarmos a regra da mão direita, o que acontece? O meu dedo indicador é no sentido da corrente, no sentido I1. O meu dedo do meio aponta para dentro. Não podem ver a ponta para dentro da página. Os meus outros dois dedos fazem o que quiserem. E, portanto, o meu polegar irá apontar no sentido da força resultante. Esta é a frente da minha mão. A força resultante é neste sentido. Já não precisamos nos preocupar muito com os vetores, uma vez que já sabemos o sentido da força resultante. E qual será a intensidade? A intensidade da força é igual à corrente, 2 amperes, vezes a distância, vezes 10 metros, vezes a intensidade do campo magnético, que é igual a 6 vezes 10 levantado a menos 4 tesla. Tiramos o produto vetorial e calculamos o seno do ângulo entre os dois vetores. Os vetores são perpendiculares. O campo magnético entra para o plano da página, enquanto a direção do fio, o comprimento do fio é ao longo da página. Por isso, são perpendiculares. Logo, o seno do ângulo entre os vetores é igual a 1. Quando os vetores são perpendiculares, nem precisam de se preocupar com o seno do ângulo. Podem simplesmente multiplicar os termos e utilizar a regra da mão direita para determinar o sentido. O resultado é igual a 20 vezes 6, 120, vezes 10, elevado a menos 4. É o mesmo que 1,2, vezes 10, levantado a menos 2. Então, a intensidade da força magnética é igual a 1,2, a força que a corrente 2 exerce sobre a corrente 1. A intensidade é igual a 1,2, vezes 10, levantado a menos 2 newtons. Utilizámos, ao longo dos cálculos, as unidades do sistema internacional. E o sentido é para fora. Se soubéssemos a massa disto, poderemos, dividindo a força pela massa, poderemos saber a aceleração do fio neste sentido. No entanto, à medida que o fio se afasta, o campo magnético vai sendo cada vez mais fraco e, por isso, a força será também mais fraca. O que significa que a aceleração vai diminuindo. A taxa de variação da rapidez vai ser cada vez menor, mas ainda vai acelerando. Continua a afastar-se. Bom, estou a ficar sem tempo. Até ao próximo vídeo.